E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia a cama E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia a cama Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Eu bebo porque tenho, eu bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Eu bebo porque tenho, eu bebo porque gosto Eu não bebo, eu me amosto, eu não bebo, eu me amosto Eu bebo porque tenho, bebo porque gosto Eu não bebo em minha amostra, eu não bebo em minha amostra Eu bebo porque tenho, eu bebo porque gosto Ave Maria, ave Maria E as meninas só balançando a bundinha Bora meu parceiro Carbondravações E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia cana E todo mundo me pergunta por que eu bebo assim A mulherada me ama porque todo dia cana Eu não bebo em minha amostra, eu não bebo em minha amostra Eu bebo porque tenho, eu bebo porque gosto Eu não bebo em minha amostra, eu não bebo em minha amostra Eu bebo porque tenho, bebo porque gosto Eu não bebo em minha amostra, eu não bebo em minha amostra Eu bebo porque eu tenho, bebo porque gosto Eu não bebo em minha amostra, eu não bebo em minha amostra Eu bebo porque eu tenho, eu bebo porque gosto Patrocínio especial da minha amiga Irene Meu parceiro André, casa de shows maravilha Bardo Santana, mais uma vez obrigado pelo patrocínio de cada um de vocês moçada Ela me fez, comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez, vender meu gado, pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que as botinas não combinam mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, com seu amor, deixar de ser pinhão De ouvir madão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ouvir forró, de ouvir madão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez, comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez, vender meu gado, pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que as botinas não combinam mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, com seu amor, deixar de ser pinhão De ouvir madão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não, não deixo não Deixar de ouvir forró, de ouvir madão, meu violão, não deixo não, não deixo não Largaram meu chapéu pra usar já, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Tá bruxando a sua forma, seu louco Chama pra dançar, chama pra dançar É isso aí galera É o forró da hora, viu Gravando seu primeiro CD Um abraço especial a meu parceiro Santana Meu parceiro Oxo da casa de shows maravilha Bora Arnold Schwarzenegger Segura aí Hoje tem porró, hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dançar piseiro, bom, não tem lugar e não tem hora Dançar piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dançar com as piriguetes grudadinho com a patroa Dançar piseiro no posto de gasolina Em uma festinha, um banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom lançar, piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Swingado pressão Sou quem anima a festa, se eu parar a confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Swingado pressão Sou quem anima a festa, se eu parar a confusão Um abraço especial A Irene Irene Produções Meu patrão Damione Marquinhos Bora Zé Luiz Se liga aí ó Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Dançar piseiro bom Não tem lugar e não tem hora Dançar piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No bodeário ou na balada boa Dançar com as piriguetes grudadinho na patroa Dançar piseiro no posto de gasolina Em uma festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom lançar piseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Swingado pressão Sou quem anima a festa, se eu parar a confusão Piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Swingado pressão Sou quem anima a festa, se eu parar a confusão É um piseiro bom Piseiro bom A galera sapateia, curtindo o meu som Piseiro bom Swingado pressão Sou quem anima a festa, se eu parar a confusão Gravando tudo a vivo Sama recordes Meu patrão Carmo Isso é moral, viu? Forró da hora Essa toca no apoio especial do meu parceiro Arnon Meu amigo André Casa de Shows Maravilha Bar do Santana Bora balançar, bora sacudir minha galera forrodeira Puxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Gói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Um abraço especial pro meu parceiro Maninho, bota o pés E a moçada de canavieira do meu piauí Ó, vai chegando a moçada Comida assim Puxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Mas que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Gói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Parece um pesadelo Pra completar ainda estou no vermelho Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Balanços teclados, seu Lucas Esse é o meu garoto Bora mais uma Beleza minha galera forrozeira Isso é o meu forró da hora Gravando nosso CD Pra mostrar e curtir Essa toca no apoio especial Bário do Santana Casa de show maravilhas Oh, é trem bom Balanços teclados, seu Lucas Assim, ó É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga a bunda pro alto E não dá pra resistir Nem tenta pagar Que santinha Que o clima está bom Vai, desce e sobe Quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de tombo De Jack, Ciroc e Chandon Oh, 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 oh Olha as novinha Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de tombo De Jack, Ciroc e Chandon Oh, 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 oh Olha as novinha Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar o grave bater E, 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 e E quero ver o bumbum mexer E, 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 e Eu vou mandar o grave bater E, 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 e E quero ver o bumbum mexer E, 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 e Essa é a pisadinha que animou o Brasil Minha galera fondeira Telefone para contato 95451279 Esse é o telefone do sucesso E as meninas balançando a bundinha É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga a bunda pro alto E não dá pra resistir Nem tenta pagar que santinha Que o clima está bom Vai, desce e sobe Quebra em pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Ciroc e Xandom Oh, 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 oh Olha as novinha Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou de combo De Jack, Ciroc e Xandom Oh, 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 oh Olha as novinha Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar grave bater Ei, ei, ei E quero ver bumbum mexer Ei, ei, ei Eu vou mandar grave bater Ei, ei, ei E quero ver bumbum mexer Ei, ei, ei Gravando tudo ao vivo Carbom gravações Esse é o meu garoto Bora balançar, bora sacudir minha galera forrodeira Mais uma Mais uma Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papaizinho Ó, nós chegando minha galera forrodeira Esse é o meu forrodeira pra moçara curtir Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmantelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com o top do meu lado Sou free boys e uma famada Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como filho de papaizinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Abençoe a cada um de vocês, obrigado de coração moçada Abraço especial meu parceiro Arnô Foi o meu pai quem me quis assim, desmotelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim, desmotelar de raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Tudo arrumado, só com as top do meu lado, só tem voz e uma famada, onde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o doutorzinho, falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Gravando tudo ao vivo, caromão gravações, opa! Falou pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Pegando mais uma pra balançar, pra sacudir minha galera forneira Esse é meu forra da hora, meu irmão Balança os teclados, seu Lucas Esse é meu garoto Pense num cara legal, meu irmão Pense num cara, num cara legal Num cara esperto, num cara da hora Pense num cara, num morador Pense, pense, pense meu Pense num cara, num cara legal Num cara esperto, num cara da hora Pense num cara, num morador Pense, pense, pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pense meu Gabriela, Gabriela arrasa lá no baile Tomara que caia o sutiãzo Um detalhe interessante no seu peito tatuado Tá me chamando Gabriela Gabriela, Gabriela arrasa lá no baile Tomara que caia o sutiãzo Um detalhe interessante no seu peito tatuado Tá me chamando Gabriela Pense, 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 pense meu Olha que pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pense meu E pra cantar comigo, meu parceiro, meu amigo Lucas dos Teclados Chega mais meu vem É isso aí, Jerry Só roda a hora pedindo passagem, viu? E pode balançar Se liga aí, ó Pense no cara, um cara legal Um cara esperto, um cara da hora Pense no cara, namorador Pense, pense, pense meu Pense no cara, um cara legal Um cara esperto, um cara da hora Pense no cara, namorador Pense, pense, pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pense meu Pense, 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 pense meu Olha que pence, meu Gabriela, Gabriela, arrasa lá no baile Tomara que caia o sutiã azul Um detalhe interessante no seu corpo tatuado Tá me chamando Gabriela Gabriela, Gabriela, arrasa lá no baile Tomara que caia o sutiã azul Um detalhe interessante no seu corpo tatuado Tá me chamando Gabriela Pence, 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 meu Olha que pence, meu Pence, 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 meu Olha que peste meu, peste, 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 peste meu Olha que peste meu, peste, 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 peste meu Olha que peste meu É isso aí, Zé Rio Inter, tamo junto parceiro Forró da hora, viu? Um abraço especial, meu parceiro, Zé Luiz Meu amigo Lucas do Forrazão, paixão de menina Esse é o meu forró da hora pra moçada curtir minha galera forrodeira Opressão Comigo assim E todo mundo diz o que os olhos não vê Está tranquilo, está de boa O coração não sente Então me dê tudo que eu estou aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu estou me acabando, pensando na gente Mas se ainda ontem a gente fez amor Estava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atrás da estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Bebendo pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me buscar Que eu estou sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz o que os olhos não vê Está tranquilo, está de boa O coração não sente Então me dê tudo que eu estou aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu estou me acabando, pensando na gente Mas se ainda ontem a gente fez amor Estava tudo bem, você me deixou De pés e mãos atrás da estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Vou morar no bar Bebendo pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me buscar Que eu estou sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Seu nome ainda estou aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Balança os teclados, seu Lucas Esse é o meu garoto Bora mais uma Mais uma falando de amor Pros corações apaixonados Não vou virar a página O certo é rasgar Mal venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Vê se para com esse vai e volta Pode tocar que você tem a chave e volta Pode tocar que é sucesso E vai resolver E vai resolver Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e copa E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Vê se para com esse vai e volta Do meu Brasil Isso é meu forradão E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Negão Assi o que eu vou Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Vambora combinar Tu vai nessa daqui Eu vou nessa de lá Tá vendo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma festinha Se organizar Todo mundo pega Vambora combinar Tu vai nessa daqui Eu vou nessa de lá Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Eu pego ela E tu Pega amiga dela Tá tudo preparado A parada é essa Negão Bala na balança Bora sacudir A galera forrodeira E as meninas só mexendo a boninha Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já estou imaginando, vai rolar uma festinha se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Tu vai nessa daqui, eu vou nessa de lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já estou imaginando, vai rolar uma festinha se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Tu vai nessa daqui, eu vou nessa de lá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo preparado, a parada é essa, negão Essa toca no apoio especial do meu parceiro Arnon Meu parceiro André Casa de shows maravilha Bora! Eu pego ela e tu, pega amiga dela